Tá querendo aprender a como formatar o seu Poco X4 GT? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar o passo a passo completo de como formatar e zerar por definitivo esse carinha. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, trago pra vocês aqui todos os detalhes e mostrando passo a passo pra você de como formatar o seu Poco X4 GT, beleza? É um passo a passo bem tranquilo de ser seguido e eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber e fique atento a esse vídeo, assista do início ao fim, tenha algumas ressalvas que eu preciso tratar com vocês, então não pule etapas, combinado? Então já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. E sem mais delongas, bora lá pra bancada que eu vou mostrar como formatar o seu Poco X4 GT. Então maravilha pessoal, já estamos aqui com o nosso Poco X4 GT na bancada e bora lá pro passo a passo de formatação. Preciso deixar claro pra vocês aqui que existem dois passos de formatação, uma quando você tem acesso ao smartphone e outra quando você não tem acesso ao smartphone. Eu vou fazer as duas aqui com vocês e a primeira quando você tem acesso. Então você vai vir aqui nas configurações, sobre o telefone, e aqui em sobre o telefone, você vai rolar pra baixo e vira até essa opção aqui ó, fazer backup e restaurar. Aqui você vai precisar fazer o backup do seu dispositivo, basta ativar aqui a opção de backup, volte pra trás, e aqui ele tem ó, restauração automática, conta de backup, você pode selecionar a conta, ele vai fazer o backup no seu dispositivo e logo após vai liberar a opção pra você fazer o hard reset através aqui do próprio menu, Feito isso, essa é a primeira possibilidade pra você formatar e zerar por definitivo esse carinha. A segunda possibilidade é quando você não tem acesso que você vai fazer através do hard reset. Porém, se você vinculou alguma conta Google no smartphone e fizer aí o hard reset, ele vai ficar vinculado à última conta Google, tá? Que isso fique bem claro aqui pra você. Sabendo disso, você vai desligar o smartphone. E aí o que você vai precisar fazer? Nas teclas laterais, você vai precisar clicar no botão Power e no volume pra cima, tá? E quando aparecer a logo da Poco, você vai soltar o botão Power. Clicou, apareceu a logo, soltou o botão Power. E pronto, já apareceu aqui pra gente o My Menu pra gente fazer o hard reset. Agora você vai com as teclas laterais aqui de volume mais e menos, você consegue ter o controle aqui e acessar. Você vai vir sobre o Wip Data, que é essa opção, essa segunda opção. Vai clicar sobre ela. E aí você vai clicar aqui, ó, Wip Data All. E logo após, vai clicar novamente com o botão aqui, volume, pra baixo. e confirmar clicando aqui no botão Power em Confirme pra você fazer a formatação do seu smartphone. Clicado em Confirme, pronto. Ele vai reiniciar o smartphone totalmente formatado e zerado com o hard reset feito, tá bom? Então é dessa forma que você faz aí pra formatar o seu Poco X4 GT. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Tchau, 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 tchau.